E vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvir minha voz de zelo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Jandalo de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Valeu, Campo Grande! Tá fechado! É de sobremesa, sempre curtindo mulher Mas que beleza te ver sorrindo É o que me faz ver o dia mais lindo Me ver em paz, dois, dois, um, quatro, mil Vou te mansinho, beijar Te amo, odeio, mas não é mas se quero você Só você, pra me ganhar com o olhar Contigo até me perca o seu direito de me achar Briga, separa, quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Jandalo de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Valeu, Campo Grande! A vida inteira o nosso amor de sobremesa Quem cê durou hora, mas é sensível como um vidro Se emociona com nós se amando em uma hidro Vem como o brilho da estrela que brilha Daí ele é particular Você merece o melhor, então venha te buscar Pintura pra mim que eu não sou caloteiro Pra que vou juntar se não fui eu que esparramei Vou tocando o puteiro, mas eu sou bom Pintura pra mim que eu não sou caloteiro Eu vou te pagar quando Deus quiser Só que hoje ele não quer Hoje não, parceiro eu não sou caloteiro, velho Eu também não, velho, sou bom do coerceiro No sexta-feira chegou, se embora curti Volto pra balada, vamos divertir Chamei a galera, hoje tem curtição Eu lavei meu carro e regulei Só o dinheiro eu não tenho Tá tudo piado, só na enrolação O meu nome tá sujo, eu sei talão Dizem que eu não tenho cartão Mas eu sou bom Pintura pra mim que eu não sou caloteiro Pra que vou juntar se não fui eu que esparramei Vou tocando o puteiro, mas eu sou bom